We face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream, I have a dream, one day, this nation will rise up, live up in the meaning of its freedom, we hold these truths to be self-evident, that all men are free. Janela Aberta. Sobre o Mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abra horizontes, põe-nos em contato com o mundo lá fora, é a janela do nosso olhar. Janela Aberta. Sobre o Mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. A Semana em Revista. Partilhamos hoje convosco a seguinte informação. O Bispo de Bragança Miranda desafia animadores missionários a ousarem mais. Cerca de meia centena de agentes ligados à animação dos institutos missionários em Portugal, entre sacerdotes, religiosas e leigos, reuniram-se no Santuário de Serejais, em Bragança, para a sua tradicional Assembleia Anual. De acordo com informações avançadas no site das obras missionárias pontifícias, o encontro teve como objetivo analisar a situação atual da animação missionária e lançar propostas concretas para tornar a Igreja Católica portuguesa mais comprometida com a sua dimensão missionária. Destaque para a participação do Bispo de Bragança Miranda, Dom José Cordeiro, que numa ação de formação inspirada na exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, incentivou os participantes a ousarem mais e a serem criativos nas suas propostas. Isto tendo sempre em conta que o fim da missão a agentes e da Igreja é sempre Cristo. E Cristo tem de ser anunciado com alegria e entusiasmo, sublinhou. O Papa Francisco condenou no passado dia 12, no Vaticano, as perseguições religiosas contra os cristãos e apelou a uma mobilização de consciências em defesa destas populações. Mais uma vez, dirijo um forte apelo a quantos têm responsabilidade política, a nível local e internacional, bem como a todas as pessoas de boa vontade, para que se empreenda uma vasta mobilização das consciências em favor dos cristãos perseguidos, declarou no final da audiência pública semanal que decorreu na Praça de São Pedro. Francisco disse seguir com grande tremor os dramáticos acontecimentos dos cristãos que em várias partes do mundo são perseguidos e mortos por causa do seu credo religioso. Sinto a necessidade de exprimir a minha profunda vizinhança espiritual às comunidades cristãs duramente atingidas, por uma violência absurda que não parece ter fim. Enquanto encorajo, os pastores e todos os fiéis a serem fortes e firmes na esperança, assinalou. O Papa sustentou que estes cristãos têm o direito de reencontrar, nos seus próprios países, segurança e serenidade, professando livremente a sua fé e encerrou a sua intervenção com um convite à oração por estas comunidades religiosas. O Padre Lino Maia alerta para a violência contra as mulheres em Portugal. O Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Sinis alertou no passado dia 12 de novembro que apesar de Portugal estar entre os dez países com menos vítimas, a realidade não deixa de ser chocante. O Padre Lino Maia contextualiza que um estudo europeu recente revelou que mais de metade das portuguesas reconhece que a violência contra as mulheres é muito comum, apesar de 62% garantirem não conhecer casos no círculo familiar e de amigos, o número que aumenta em ambiente laboral e estudantil. No artigo intitulado A Violência contra as Mulheres, publicado na mais recente edição do Semanário de Ocesano Portuense Voz Portucalense, o Presidente da Sinis assinala que a constatação da violência contra as mulheres está bastante acima da média europeia, mas alerta que perto de um quarto das portuguesas tem pelo menos um caso de agressão para contar. Dos restantes 30%, o Padre Lino Maia explica que desconhecem leis que protegem as mulheres vítimas de violência doméstica e outras tantas não sabem que há leis e políticas nacionais de prevenção. Para o sacerdote, a violência é que baseia-se na afirmação da superioridade de um sexo sobre o outro e que é a manifestação de relações de poder historicamente desiguais originaram o domínio e a discriminação dos homens e impediram o progresso pleno das mulheres. A Semana em Revista Janela Aberta Sobre o Mundo Se encontra el aire con el aguacero Se tina o cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero É um poema que vivemos por dentro É como a chuva que alimenta o rio Como a força que sostiene o brilho É esse brilho que alumbra o caminho Em meu caminho Estarás meu amigo Não encontro as palavras que expliquem o que sinto Sin ver te sei que estás É importante, o compreendo Talvez nunca te vea Pero em Deus tu e eu sabemos Nos une a esperança Una a fé em nuestro creador Bem-vindos a mais um Janela Aberta sobre o Mundo e hoje para falarmos eu direi mais sobre aquilo que é ser catequista do que da catequese mas também é importante naturalmente falar da catequese e desde já também o obrigado do programa para com a Cristina Brinço que está hoje também aqui connosco a irmã Jacinta e eu espero não dizer mal das servas franciscanas reparadoras de Jesus sacramentado o Eloy e também a Lídia o nosso muito obrigado e naturalmente também haverá outras oportunidades noutros tempos também e noutras horas para conversarmos e podermos partilhar também com os nossos ouvintes outros temas neste caso hoje sobre a catequese e sobre aquilo que é ser catequista um bem anjo já a todos que nos ouvem muito obrigada a todos que nos acompanham aqui no estúdio pela vossa presença e deixem-nos ficar por aí bom dia boa noite boa tarde bem vindos a mais uma indenção a trigésima nona indenção e muito bem e aí A amistade é um tesoro como perna que não encontro enloquecer Tu amistade me hace bien Tu amistade me hace bien Como ainda no verano como abrigo en el invierno E por isso mesmo eu ia pedir aos nossos convidados Que se apresentassem e que naturalmente Vais falar um pouco daquilo que é a vossa atividade diária também Boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Onda Libre É com muito gosto que estou aqui acedendo ao convite que me foi dirigido E espero que fiquem mais esclarecidos sobre o que é a catequese E o papel do catequista principalmente na primeira fase que nós chamamos de etapa Que são as crianças do primeiro, segundo e terceiro anos Sobre o meu currículo Eu não queria estar a interromper Não é currículo, mas falar um bocadinho Hoje diariamente estamos a falar com a Lídia E a Lídia o que é que faz diariamente? Eu era professora, estou aposentada, não é? E não tenho uma ocupação com muito rigor durante a semana, não é? Mas não importa, de qualquer forma já está a ceder também do seu tempo aos outros, no meu caso Portanto, sou catequista, já fui catequista há quase 30 anos Depois interrompi e agora recomecei E sobre a catequese, portanto, eu posso afirmar Dar aqui o meu testemunho que ser catequista há 30 anos, como eu comecei E hoje que é muito diferente, não é? Passamos daquela memorização para a concretização e mais para coisas concretas Sobre a catequese agora Eu, portanto, como já disse, estou na primeira etapa, não é? Tenho uma turma de segundo ano Os alunos do primeiro ano, primeiro, segundo e terceiro anos fazem parte dessa etapa Que termina com a primeira comunhão Portanto, a primeira comunhão não é só uma festa É um percurso que as crianças devem fazer Têm mesmo que fazer, não é? Só com algumas exceções E só no fim do terceiro ano é que fazem a primeira comunhão Já lá voltaremos No caso, temos também connosco o Eloy, não é? Eloy, como é que ocupa, também diariamente, o seu tempo? Muito boa noite Muito atarefato que vocês Todos os ouvintes É verdade É assim Eu, como pessoa, tenho vários papéis na sociedade Como profissional, neste momento sou radiologista No Hospital Macedo Sou pai de três filhos Sou cristão E como cristão também sou membro da igreja E neste momento comprometido com ela Comprometido de uma forma especial na educação dos meus três filhos Mas também quer nas oficinas de oração e vida Que neste momento sou guia coordenador Da coordenação Bragança-Mirandela Onde dou oficinas por toda a diocese E também como coordenador, evidentemente, nesta coordenação E na catequese também Faço a preparação Neste momento estou a fazer a preparação dos jovens Dos catequizandos para o Crisma Mas faço a etapa dos nono, décimo e preparação para o Crisma Este ano, concretamente, estou com a preparação para o Crisma Onde somos mais três catequistas Com um grupo dividido em duas catequés Isso é um enorme desafio Eu imagino, porque também o ano passado fui catequista E no caso também preparar um grupo para o Crisma Se só um grupo é um desafio Mais do que um grupo Eu já não quero pensar nisso E temos connosco também a irmã Jacinta Que é para nós também um prazer Estar aqui, tê-la aqui connosco E a irmã também, durante o dia Também tem muitas atividades, com certeza Então, boa noite para todos que nos ouvem Eu sou educadora de infância Trabalho com as crianças, já há muitos anos E neste momento estou com um grupo A trabalhar com um grupo De um ano para os dois Tenho o dia totalmente preenchido Desde manhã até à noite, não é? Depois também trabalho na paróquia Como catequista Também na animação litúrgica Não tem muitas coisas Já são muitas coisas Ah, e também tenho Também ajudo Nas celebrações Na celebração da palavra Em duas unidades Em uma série de cavaleiros E também Na outra vez Na unidade Trabalho a Padre Fontura E trabalham na carteira já há muitos anos E temos também A Cristina Brinço Boa noite a todos Muito obrigada pelo convite Pela oportunidade que nos dão Eu sou Como profissional Sou assistencial na Câmara Municipal E sou catequista E sou catequista há cerca de 15 anos Mais ou menos Sou catequista da segunda etapa Que engloba o quarto, o quinto e o sexto ano E neste ano específico estou a preparar os meninos Do quarto ano de catequese Temos um grupo do quarto ano De catequese Eu irei Depois desta breve introdução Também Vos dizer aqui uma coisa Claro Andei aqui a fazer Um assalto Aos documentos que possa haver E partilhas Daquilo que é catequese E daquilo que é Esta vida de catequista E eu sei aqui uma curiosidade Que As palavras Generosidade E catequese Estão plenamente ligadas E neste caso também Trata bem aqui Internamente Naturalmente que existe aqui também Aquilo que é ser catequista Que generosidade É filha do amor Porque liberta do egoísmo E faz com que o nosso ser Se abra aos outros Numa entrega desinteressada O catequista manifesta este amor Na medida Em que se desinstala E dá do seu tempo Do seu esforço E do seu coração Aos mais novos da nossa comunidade É verdadeiramente isto Que é ser catequista Não é? O que é ser catequista Eu até acrescentava E afirmava Que não há fórmula Para definir O que é ser catequista Essa é a minha opinião Eu também Podia trazer aqui Imensas Respostas Temos muitas E o Santo Padre Fala muitas vezes Do catequista E já li várias coisas Sobre o que é o ser catequista Mas realmente Acho que não há uma fórmula Só São muitas Muitas as respostas Para o que é ser catequista E depois Eu terminava Depois de ler E de fazer um apanhado Sobre o que é ser catequista Para mim Pessoalmente Ser catequista Ser catequista É ser um trabalhador Na vinha do Senhor Com o objetivo De dar muitos E bons frutos E é bem verdade Mas neste caminhar Vocês falam bem Naturalmente Que Nesta partilha Com os jovens Isto é um enorme desafio Trabalhar com os jovens Todos eles querem Pelo menos Quando chegam à catequese Naturalmente Também o encontro Com os amigos Não estão preparados Pelo menos à partida Também para se manterem Aquilo que já é habitual Durante a semana De ter aquele horário De escolar E depois chegar à catequese Manter novamente Também esse horário E estar ali Regrados Plenamente Para ouvir aquilo Que vocês têm Para partilhar É difícil Trabalhar com eles Mantê-los concentrados É difícil É desafiante É gratificante E às vezes também Um bocadinho Desmotivante Felizmente ou infelizmente Os jovens Adquirem determinadas posturas E um saber-estar Pronto Que deixa Um bocadinho a desejar Há de tudo Evidentemente Há catequeses Que são excelentes Há catequeses Que saímos lá Com o coração cheio Há outras catequeses Que nem por isso É porque temos que ralhar Temos que chamar a atenção Mas eles dizem-nos Na escola fazemos igual Na escola também Falamos uns com os outros Bom Não há catequeses perfeitas Não há aulas perfeitas Isto é um caminho Que se faz E caminhando Evidentemente Que há dias melhores Dias menos bons Mas temos que nos levantar Todos os dias E avançar E comprometermos-nos Com esta sociedade Com estas crianças Com estes jovens Que nos aparecem À porta Sem irmos bater À porta deles E a igreja Penso que Se não aproveita Esta oportunidade Estará a pecar Porque eles vêm Bater à nossa porta Quer seja Por que razão for Nem que seja só para Ter o canudo do crisma Dizer que são crismados Mas bateram à nossa porta E Muito ou pouco Que sejamos Pelo menos testemunhas E eles mais dia Menos dia Poderão descobrir Essa fé Que já Têm plantado neles Desde o batismo Por isso O catequista Não é aquele que colhe O catequista É aquele que semeia É isso mesmo E particularmente Eu ia dizer Que até tinha lido Também um texto Eu teimo Em partilhar Estas coisas Mas que é um facto Que falava Que no caso De um jardineiro Porque gosta De borboletas Queria andar Atrás dessas borboletas E descobriu Mais tarde Que tratando Do próprio jardim As borboletas Viriam ao jardim E é um bocadinho Isso também com eles Não é? Exatamente Irmã Gostaria de partilhar Alguma coisa connosco É um desafio Trabalhar com os jovens É É um desafio Tremendo Sobretudo Nesta sociedade Que quase não tem princípios E nós vemos Que os nossos Os pais Das crianças Que nós hoje temos Na catequese São pais Temos que louvar Uma grande Multidão de pais Que realmente Se empenham Em que os seus Filhos vão à catequese E tenham E tenham Aprendam a catequese Mas há outros pais Que realmente Optam Por o filho Ir para Para a piscina Ou ter Formação em matemática 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 Explicações E a catequese Ficará para Segundo Ou terceiro Ou quarto plano Também Nesse aspecto Há crianças Que mesmo Dizem Não Eu vou Deixo mesmo a catequese Para irem para Essas atividades Nós às vezes Catequistas Comentamos Entre umas e outras Daqui a pouco Não há um espaço Para termos Catequese Para darmos catequese Ou fazermos catequese Como queiram De dizer Pronunciar Estas palavras Mas isto Choca E isto mexe Muito connosco Ora Daí Mesmo Eu No meu grupo Tento muito Fazer Várias dinâmicas Criar várias dinâmicas E não começo Uma catequese Sem ter dinâmicas Para as crianças E No entanto Noto Que há uma falta De concentração De recolhimento De interiorização E esses passos Esses passos Mesmos Eu procuro Realmente Que existam Dentro da catequese Porque se uma criança Vai para a catequese E está tão cheia Já de tudo Como o Sr. Chá Já referiu aí Da escola Tem Ter os mesmos Comportamentos Na catequese Isso implica Depois da parte Do adulto Que seja capaz De levar a criança A uma concentração E essa concentração Não é nada fácil Não é E todas as estratégias Tudo Tudo que nós Queiramos arranjar Não é suficiente Para a criança Aderir totalmente A uma vida De piedade Uma vida de oração E sobretudo Levar estas crianças À Eucaristia A serem integradas Na paróquia Que deviam ser Uma catequese Deve levar Ter um objetivo De levar as crianças Não só à catequese Mas depois Partilhar A vida Da vida Da comunidade E sobretudo A Eucaristia E nós vemos E é triste Vê-se relativamente Poucas crianças Nas Eucaristias E uma missa Sem crianças É uma tristeza Porque neste momento Eu pedia Que me deram Esta oportunidade Pedia aos pais Que não estão a escutar Que se empenhassem Em que os seus filhos Participassem Nas Eucaristias E não só Também na ação caritativa Sobretudo Os jovens Participassem Na ação caritativa Que há na paróquia E são tantas As oportunidades Que isso Que eles têm Quanto ao meu grupo O meu grupo É do quinto ano É um grupo Que já esteve O ano passado Conosco E que vai Tentando fazer Uma caminhada E muito bem A esse propósito Nós temos aí Também reservado Uma história Que vai ocorrer Já a seguir Neste nosso Momento de Rios Aliás Monte de Rios Assim é que é E que particularmente Deixa aqui Uma tarefa Árdua Aos cantistas Janela Aberta Sobre o Mundo Ouro 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 Será que alguma Coisa melhor Que a companhia Daqueles Que a gente Adora Né Ouro 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 É bom estar Assim Faça chuva Faça sol Se a gente Quer escutir Se há algum problema Não esperar surgir A solução É sorrir Estamos todos juntos Juntos É bom estar Assim Faça chuva Faça sol Se a gente Quer escutir Se há algum problema Não esperar surgir A solução É sorrir Ouro 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 Pai, o que é a Páscoa? Ora, Páscoa é... bem... é uma festa religiosa. Igual ao Natal? É partido. Só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus e na Páscoa, se não me engano, comemora-se a ressurreição? Ressurreição? É, ressurreição. Oh, Marta, vem cá. Sim? Explica aqui a esta criança o que é a ressurreição para eu poder ler o meu jornal descansado. Bem, minha filha, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus, três dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus. Entendido? Mais ou menos. Mamã, um seroconho? Que é isso? Não digas uma coisa dessas. Coelho! Jesus Cristo é o Pai do Céu. Nem parece que esta menina foi batizada. Jorge, esta menina não pode crescer assim, sem ir à missa, pelo menos aos domingos. Até parece que não lhe demos uma educação cristã. Já pensaste se ela diz uma asneira destas na escola? Deus me perdou. Amanhã vou matricular esta fedelha na catequese. Mamã, mas o Pai do Céu não é Deus? É, filha. Jesus e Deus são a mesma coisa. Vais estudar isso no Catecismo. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? É, sim. E Fátima? Sacrilégio. É por isso que na Trindade fica o Espírito Santo? Não é o banco Espírito Santo que fica na Trindade, minha filha. O Espírito Santo de que estamos a falar é Deus. É uma coisa muito complicada. Nem a mamãe entende muito bem para falar a verdade, nem ninguém, nem quem inventou esta asneira a compreende. Mas perguntar à catequista ela explica muito bem. Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Eu sei lá. É uma tradição. É igual ao Pai Natal. Só que em vez de presentes, ele traz ovinhos. Um coelho põe ovos? Chega. Deixa-me fazer o almoço que eu não aguento mais. Pai, não era melhor que fosse Galinha da Páscoa? Era. Era melhor. Ou então Peru. Pai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não é? Que dia que ele morreu? Isso eu sei. Na Sexta-feira Santa. Que dia em que mês? Sabes que eu nunca pensei nisso. Eu só aprendi que ele morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou três dias depois, no Sábado da Aleluia. Um dia por tanto. Um dia depois por tanto. Não, filha. Três dias. Então morreu na Quarta-feira? Não. Morreu na Sexta-feira Santa. Outra sido na Quarta-feira de Cinzas. Ah, miúda. Já me confundiste. Morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou no Sábado três dias depois. Como? Como? Pergunta depois da Catequista. Pai, então por que amarraram um monte de boneco de pano na rua? É que hoje é Sábado da Aleluia e a aldeia vai fingir que bateu em Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. E Judas traiu Jesus no Sábado? Claro que não. Se ele morreu na Sexta... Então por que ele não lhe bateu no dia certo? É boa pergunta. Bem, qual era o sobrenome de Jesus? Cristo. Jesus Cristo. Só? Que eu saiba sim. Porquê? Não, não sei não. Mas sim um palpite de que o nome dele tinha no apelido coelho. Só assim, esta coisa do coelho da Páscoa faz sentido, não achas? Coitada. Coitada de quem? Da tua Catequista. É um monte de risos. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? O corpo é desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes... A solução é sorrir. Estamos todos juntos, juntos é bom estar, assim faz a chuva ou faz a sol. Se a gente quer encurtir e sim algum problema, não esperar surgir. A solução é sorrir. Estamos todos juntos, juntos é bom estar, assim faz a chuva ou faz a sol. O que a gente quer encurtir e sim algum problema, não esperar surgir. A solução é sorrir. Um lote de risos. Um lote de risos. Janela Aberta. Sobre o mundo. Um lote de risos. Se eu andar sem conhecer quem sou. Se eu falar e a voz soar com amanhã. Eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim. Eu sei. Acima de tudo porque eu acho que ser catequista é dar testemunho da nossa fé. Mas é dar testemunho da nossa fé não só na nossa hora de catequese. Naquela hora que passamos com os nossos catequizantes. Os catequizantes mas também na nossa vida. Os miúdos são muito atentos a tudo o que nós fazemos e a tudo o que nós dizemos. E eu já me dei conta muitas vezes ao domingo ao sair da igreja que muitos dizem. Olha está ali a catequista. Eles prestam atenção se nós participamos nas atividades da igreja. Se não participamos. Portanto é muito importante que todos os catequistas deem este testemunho. Este testemunho de fé em Deus. No nosso Deus. Que é amor que nos criou e que faz tudo para nós. E que é esta mensagem também que nós passamos aos meninos da catequese. Este pai de amor. Mesmo nos momentos mais difíceis e às vezes já acontecem. Na área de aulas de catequese. Que estamos a dizer que Deus é este amor. Que nos dá tudo. Que nos ajuda. Que nos fortalece. Que nos ampara. E às vezes caem-nos histórias que nos desarmam. Meninos que perderam os pais ou que perderam o avô. E que perguntam o porquê disto acontecer. E não é fácil lidarmos. E não é fácil explicarmos. E também não é fácil eles depois entenderem que estes dois. Apesar de tudo que os ama. Tudo de mal que acontece na vida. E tudo de mal que acontece no mundo. E os miúdos estão muito atentos ultimamente. E por isso que nesta altura. É muito difícil ser catequista. Lidar com esta situação. Porque o mundo entra nos placas adentro. Eles estão atentos a tudo e ouvem tudo. E vão para a catequese com questões. Que nós muitas vezes mastigamos. Mastigamos e não conseguimos responder. Pelo menos de uma forma razoável. Que encaixe no pensamento deles. Principalmente nos meus. Este ano de quarto ano estão pequeninos. O ano passado tinha os de sexto ano. Já era um bocadinho mais artista. Já tinha o mania que sabiam. E tal. E já iam respondendo. Mas os de quarto ano não é fácil. Porque realmente são muito queridos. E muito preocupados também com o mundo que os rodeia. Acima de tudo. Eu acho que os nossos meninos. Apesar de nós dizermos que eles vivem envolvidos noutra onda. Mas eles são muito preocupados. Na catequese passada falávamos por exemplo da partilha. E foi engraçado ver como todos eles tinham uma história de partilha para contar. Todos eles conheciam alguém que precisava muito deles. E que eles já tinham manifestado que se preocupavam com alguém. E eu acho que também a catequese hoje em dia tem um papel muito importante. Que é não só dar a conhecer este Deus. Aquilo que ele fez. Aquilo que ele quer que nós desejamos. E aquilo que nós já vemos de agir na nossa vida. E este testemunho da vida. De amor a Deus. Mas também que mostremos que somos amigos de Jesus. E eu no fim das catequese digo sempre. Bem, vamos lá ver quem durante a semana é capaz de mostrar que é menino de catequese. E eles riem-se. Mas o engraçado é que na semana seguinte eles vêm e trazem todos uma história. Que mostraram que realmente eram meninos de catequese. Tem que ser diferentes dos outros. Tem que mostrar que há amor, que há sensibilidade, que há respeito pelos outros. E acho que as nossas catequeses atualmente vão muito nessa base. Portanto, dão a catequese, os mandamentos de Deus e Senhor. Mas também nos dão um tema para a semana. Uma forma de agir durante aquela semana. Quer com os pais, quer com os amigos, quer com os professores. E eles aprendem isto e captam isto muito bem. Agora, como dizia a irmã e dizia o Eloy, temos umas pessoas que são fundamentais nesta nossa tarefa e que são uma ajuda imprescindível, que é os pais. Porque os pais, além de mandarem os meninos à catequese, também precisamos que deiam o exemplo. E não dão o exemplo àqueles pais que pura e simplesmente não participam na Eucaristia, que não acompanham os filhos na Eucaristia. Porque muitos deles, e louvamos também o sacrifício, levam os meninos à Eucaristia, mas acabam por não entrar. Também acontece. Graças a Deus já há muitos que entram e já há muitos que participam. Mas ainda há aqueles que ainda não entram. Ainda ficam no carro, ainda vão até ao café e depois vão pescá-los. E realmente, sem a ajuda dos pais, nós não conseguimos fazer nada. Não conseguimos, porque é com os pais que eles passam a maior parte do tempo. Se bem que também é na escola, que sim, Senhor, é que eles estão muito tempo. Mas os pais, acima de tudo, pelo exemplo, têm que nos ajudar nesta missão. Porque senão não conseguimos fazer nada destes meninos. Eu acho que é engraçado estar a dizer isso. Os pais têm a preocupação de deixar lá os filhos e, pelo menos, tenham até, se calhar, moralmente, já não digo tanto, procurar que a religião lhes dê caminho. Mas sabem que, em termos morais e de valores, podem ter ali uma boa fonte também para a sua vida, de fundamento para a vida, e que terão ali, garantidamente, valores para crescerem. Mas é curioso que eles depois acabam por... Tu ficas aqui para aprender e para ganhares aqui alguns valores, que é importante para ti. E eu vou... ali já venho. Depois, quando terminar, eu venho-te a buscar. É, mas eles são terríveis, principalmente até ao quarto, quinto ano. Vivem muito no exemplo, no testemunho, não é? E como eles olham para nós, e se nós, catequistas, não damos testemunho, não fazemos nada deles, não é? Os pais, muito pior. Porque, assim, quantas vezes nós dizemos aos meus filhos, não fales alto, não digas as neiras. Mesmo em casa, eu, como mãe, não fales alto, não digas as neiras, não. E depois estou a borrar com eles, não é? E eles, oh mãe, agora estás tu a borrar. Eles vão muito por o exemplo, não é? E se realmente os pais não são exemplo para eles na fé, nós, catequistas, é uma hora por semana, é muito pouco tempo para conseguirmos chegar a bom porto. Se bem que, como dizia a irmã Eduarda na formação que fizemos há um mês atrás, e que continuamos desde sábado passado, o importante é que a semente fica lá, não é? Porque depois, quando se casam ou quando têm filhos, eles procuram o casamento religioso, procuram batizar os filhos. Mas é a semente que ficou lá, portanto, ficou qualquer coisa. Agora, aquilo que nós realmente gostaríamos era ver os nossos meninos na missa aos domingos, a participar nas eucaristias, a participar nas ações promovidas pela paróquia, mais envolvidos nesta vida da paróquia. Isso é que era importante. Eles e os pais. Isso é que era importante. Nós falamos, naturalmente, que é sempre difícil trabalhar com jovens, com crianças e jovens, mas é curioso também por aí que, se houver algum ato de voluntariado que seja necessário à sua participação, acho que são os primeiros a dizer assim, eu vou. Sem pensar, às vezes, em coisas que necessariamente se deve pensar, com mais cuidado e mais consciência, como é que vamos fazer. Lançam-se logo e têm essa boa disposição também de não temer e, para ajudar, estão sempre disponíveis. E é ver, por exemplo, quando temos as celebrações, ou as festas, a catequese, todos querem participar, todos querem fazer alguma coisa. Eles gostam de participar. Gostam de ir ler, gostam de ir fazer as ofertas, gostam de ir no ofertório. Gostam de participar. A questão é que muitos deles não são incentivados. E gostam de ir para os primeiros bancos. Eu acho isso fantástico. Os meninos gostam muito de ir para os primeiros bancos. e os pais, muitas vezes, optam pelos bancos de trás, porque, pronto, não há aquela necessidade de ir para o banco da frente e não sei o quê. E é importante que as nossas crianças estejam nos primeiros bancos. Porque é assim, nós temos que ver a missa pelos olhos deles. É assim, se nós temos um banco cá atrás, em que não vemos nada, é muito complicado estarmos atentos e prestarmos atenção ao que se está a passar. Portanto, eles, no primeiro banco, estão ali, apesar de barulhentos e arquetos. Isso já é costume, não é? Mas estão, mas prestam atenção ao que se faz, não é? E acho que é extremamente importante eles seguirem o exemplo e terem o exemplo dos pais, dos catequistas, da comunidade que os acolhe. Não é? É extremamente importante. Pois, a comunidade. É um trabalho também difícil de partilhar com a comunidade e dar a conhecer o trabalho que vocês fazem. É, é. Deus conhece. Esta abertura, nós também falamos, e até por isso mesmo, também, até esta conversa sobre aquilo que é ser catequista, sobre o que é dar catequese, também para criar aqui alguma abertura. Eu, pessoalmente, pronto, vivo em Macedo não há tanto tempo quanto isso. Pelo menos, aliás, sou residente já há uns aninhos, mas estar mesmo cá e a trabalhar cá, sinceramente, com algum cuidado, não tenho grande conhecimento se há uma partilha com a comunidade em geral daquilo que a catequese vai fazendo, das atividades que os jovens vão fazendo, isto não será também um desafio também a lançar, digo eu, naturalmente à paróquia, mas também para que haja também mais envolvimento da própria comunidade. Eu acho que a comunidade já está inserida na catequese, porque é muito raro encontrar uma família que não tenha alguma ligação à catequese. Quase todas as famílias têm um filho, um neto ou um sobrinho que anda na catequese. Ora, nas celebrações ou festas que todos os anos da catequese têm, já está envolvida em essa comunidade. Portanto, há convites, a criança leva o convite para a família participar, e eu acho que já é um passo. Os pais, os avós gostam até de participar nessas celebrações e trazem sempre cá para fora alguma coisa positiva, o penso eu. Exatamente. E o que eu estava a falar era mais nesta partilha de... Não nestas festas tradicionais. Não são tradicionais as que eu estou a falar. Eu estou a falar dessas celebrações que os novos catecismos pedem, exigem, não é? Porque já não estou a falar só na primeira comunhão e no crisma, não é? Que eram as tradicionais festas, e que as crianças só iam à catequese para fazer a primeira comunhão e depois o crisma. Agora não. Agora os novos catecismos exigem que as crianças façam uma caminhada. E em todos os anos dessa caminhada há sempre uma celebração em que envolve também a família, não é? E eu acho que isso é muito bom. Já vão pelo menos à missa, os pais, os avós. Mas, pronto, eu acho que já se fala mais na catequese. Umas vezes bem, outras vezes mal, não é? Mas fala-se muito já na catequese e nos catequistas. E eu acho que, como disse também ali a Cristina, isso torna-nos mais responsáveis, porque o catequista já é visto pelos pais, tanto uma pessoa, não digo um exemplo, mas pelo menos não dar maus exemplos, não é? Claro. Já voltaremos à conversa. Vamos também a esse nosso ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. A missão da igreja é dar a conhecer e convidar todos os povos a fazerem parte do reino de Deus que Jesus veio a inaugurar nesta terra. Por isso, a missão da igreja é dar continuidade às palavras de Jesus e aos gestos de Jesus, através da pregação e através dos sacramentos. No fundo, a missão da igreja é aquela de ser Jesus aqui neste mundo. Jesus que se manifesta pela palavra e pela ação. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Pois bem, eu nem vou deixar correr a música, porque o tempo está mesmo a correr e já não é muito. E iria terminarmos, antes mesmo de voltarmos também ao nosso espaço agenda, daquilo que estará programado no nosso caso, das atividades que vamos anunciar e das atividades também que a catequese terá na nossa comunidade também para realizar, por esta última questão, que não é bem uma questão, mas acho que também é uma forma de ver que ser catequista é de alguma forma também viver a fé. Está tudo com a vontade. Viver a fé. Exatamente. Tal como Jesus e a própria igreja nos pede, a igreja não pede doutores, nem professores, nem mestres, mas sim testemunhas. E principalmente as crianças, em todas as fases etárias, e também os adultos, aprendem mais pelo testemunho do que pelas palavras. E lia há pouco também sobre o Papa Francisco, que escreveu sobre São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis dizia também, e por acaso já tinha visto esta frase no livro que li sobre o irmão de Assis, que dizia se for preciso catequizar com palavras, faze-o também. Ou seja, o testemunho vem primeiro à palavra. Evidentemente que é um desafio muito, muito grande. Uma responsabilidade enorme, e eu, pessoalmente, quer na catequese, quer nas oficinas de oração e vida, quer como cristão, sinto uma responsabilidade enorme porque eu não estou a falar em meu nome. E se eu falo em meu nome, eu posso me responsabilizar e posso ir a tribunal. Mas se não falo em meu nome, eu estou a falar em nome da igreja e estou a falar em nome de Jesus Cristo. E para mim, até tremo quando tenho consciência do que estou a fazer. Bom, e procuro, claro que sem testemunhas, e o testemunho, e a testemunha pela própria definição da palavra testemunha, é aquele que viu e ouviu. Ou então é um aldrabão. Se não viu, se não viu, nem, 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 nem viu, nem ouviu, não testemunhou. É porque lhe disseram. Ou porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Mas, então, se perante um juiz, é capaz de dizer as coisas mais bárbaras, não é? Bom, e então, só aquele que ouviu ou que viu é que pode ser testemunho. E é essa caminhada que todos, todos eu falo por mim e só tenho autoridade para falar por mim, procuro fazer todos os dias. Claro que não sou perfeito, nem sou nenhum cristão exemplar, mas procuro dia a dia pôr pedra sobre pedra e ir sendo testemunho e ser testemunha de Jesus Cristo e testemunha da própria Igreja, qual é o fundo. E muito bem, eu ia pedir ali a Irma também se ser catequista também é uma vocação. Ser catequista também é uma vocação. E é um bichinho que está cá dentro que implica que uma pessoa tenha uma grande vida de oração. Ler a Palavra de Deus, se interroga a si própria, é isto que Cristo quer de mim e depois transmitir isso que se vive na oração, na meditação, propriamente na leitura da Palavra de Deus, que é isso que transmite aos educandos, não é? Porque os educandos também estão sedentos também estão sedentos de Deus, não é? Tem necessidade que alguém lhe transmita esta fé. E no caso para a Cristina e para a Lídia, é também um compromisso? Um compromisso grande. Por todos os motivos e mais alguns, não é? É um compromisso semanal com os meninos da catequese. É um compromisso connosco mesmo porque, como disse o Ilay muito bem, temos que dar testemunho diário da nossa vida de catequistas, não é? Deste testemunho deste Deus e da fé que temos que testemunhar obrigatoriamente, não é? E depois é um compromisso com a família também, não é? Porque roubamos o tempo à família, entre aspas, não é? Mas o tempo que passamos a preparar as catequeses, o tempo que passamos na catequese, o tempo que passamos nas reuniões de catequistas que, pronto, roubamos todo o tempo à família, não é? O tempo, o programa hoje também roubou tempo à família, o geral de família hoje. É bem verdade. Mas é tudo, pelo amor a Deus, não é? O que fazemos e é o nosso testemunho da nossa fé acima de tudo. É, e só, portanto, só pensar nas crianças, não é? É isso que nos leva porque, não é? Como toda a gente sabe e os que nos estão a ouvir com certeza também sabem e eu digo isto até com uma certa graça que o nosso trabalho é gratuito porque eu já tive um caso de uma criança que me disse que disse à mãe que a catequista só queria ganhar o vencimento e que andava sempre a faltar. De maneira que o nosso trabalho é gratuito mas não fica sem ser recompensado, penso eu, depois um dia mais tarde, não é? E muito bem. E o nosso, muito obrigado também por isso mesmo por darem darem do vosso tempo também aos mais novos não é só aos mais novos é a todos porque a mensagem passa-se aos mais novos mas ela depois dos mais novos transmite-se também aos pais e a todos os outros que proibirem. Estão previstas as seguintes atividades na agenda dos jovens MIG para os próximos tempos. Caire, continua a decorrer aqui em Macedo Cavaleiros a atividade voluntariado nos cuidados continuados todas as quartas-feiras às 18h. Vem fazer voluntariado conosco dá um novo sentido às tuas horas. TZ, todas as segundas e terças-feiras de cada mês ocorre o momento de oração TZ às 21h no IPB na escola agrária no espaço interreligioso não deixe passar esta oportunidade e junta-te a mais jovens nesta aventura de oração de música e de silêncio. Festival de O Cezano da Canção irá decorrer no próximo dia 22 de novembro em Vila Flor com o tema Não te conformes transforma-te vem aventurado os protagonistas da mudança. Se gostas de música de compor ou até estás num grupo de jovens onde se tocam alguns instrumentos então este convite é para ti. Para mais informações podem aceder ao site do Jovens Mic em www.jovensmic.marianos.pt ou ao site do Secretariado da Pastoral Juvenil e Vocacional da Diocese Bragança Miranda em www.juventudebraganca.com E deixamos também algumas das atividades pelo menos para este primeiro semestre da catequese. deste primeiro trimestre deste primeiro trimestre e eu ia te pedir que desces pelo menos ou desces um jeito ao micro para ouvirmos melhor também a Cristina está bem? Eu também não queria deixar de dizer que desde da nossa grupo de catequese estamos aqui quatro catequistas mas somos 51 catequistas na paróquia de Macedo Cavaleiros é importante a referir somos muitos portanto neste primeiro trimestre vamos já ter no dia 29 do 11 e como vem sendo o hábito vamos animar as Eucaristias ao sábado e ao domingo durante o período do Advento portanto começaremos no dia 29 de novembro com o terceiro ano que vai celebrar a festa da luz depois no dia 30 domingo será a vez do primeiro e do segundo ano também a animação do Advento sábado dia 6 de dezembro teremos o quinto e o sexto ano no dia 7 teremos os crismantes e os escuteiros no dia 8 que é o dia da Imaculada Conceição teremos o sétimo e o oitavo ano no dia 13 o nono ano no dia 14 teremos o quarto ano e o quarto ano não vai só fazer a animação do Advento mas vai fazer a celebração da festa da entrega da Bíblia que é a festa que pertence ao quarto ano de catequese no dia 20 temos o décimo ano e no dia 21 novamente os crismantes queria também referir que no dia 29 e no dia 30 vamos proceder à venda de coroas do Advento no fim de cada uma das eucaristias dinheiro esse que a Roberto a favor das despesas da catequese da paróquia espaço-agenda espaço-agenda pois aí estamos mesmo em cima da hora depois desse meu agradecimento mais uma vez por terem partilhado conosco o vosso testemunho no caso particular à Lídia ao Eloy e à Cristina e naturalmente a Baiano mas assim muito obrigado por terem estado connosco e digarei eu que até uma próxima com certeza obrigada obrigada a nós muito obrigada por nos terem ouvido e eu deixo-vos aqui com uma frase se a nossa fé cresce à medida que se vive amadurece à medida que se sabe até ao próximo programa o tempo na semana vensinhos eu não sei se os nossos convidados ainda querem terminar com algum ponto e é possível que não que eu também seja a primeira em campo a Baiana está a dizer que também é ajudante catequista não é? Exatamente mais uma vez o nosso muito obrigado obrigado também por estar desse lado continuamos naturalmente também a partilhar consigo aquilo que na nossa comunidade vai acontecendo e já na próxima terça-feira teremos aqui também a casa do professor para falar também um bocadinho sobre as atividades aí preparadas para o Natal mais uma vez o nosso muito obrigado continuação de um bom dia Música Música Jesus, my heart beats forever just to know you Let go and throw my future into your hands I want you, I need you, I love you Jesus, my heart beats forever just to know you Let go and throw my future into your hands Break me down till I soar my place Lead me on through the fire and the rain The rhythm of my heart beats loud Oh, you're in this place And you're waking up And you're when I see you I want you, I want you, I want you Thanks for listening